Um dos primeiros, né, que eu falo assim, um dos primeiros clientes que pisou no Shop Tour foi esse cara aqui, o Celso, né? Ele, olha, a gente viu assim a evolução da boneca de luxo que, ó, realmente é uma loja moderna, bonita pra frente, veste a mamãe, veste a filha, né? Todo mundo, a família toda. A família toda, né? Agora fala pra mim, o que você aprontou? Você aprontou fotos hoje aqui? É, hoje tem uns looks que a gente acaba postando no Face, no Instagram, né? Todo dia tem novidades. Ah, fala no Face, como é que é pra entrar no Face de vocês? Tá lá, boneca de luxo, Guarulhos. Boneca de luxo, Guarulhos, já entra? Já entra. Ai, que máximo, que legal. Vamos ver as fotos? Exato. Que looks são esses, explica. Não, tem vários, vou ter desde vestido longo, tem a coleção mãe e filha, tem o máximo pro Natal. Ah, é verdade. Isso é uma tendência, na verdade, hoje em dia as pessoas molheiradas jantam, espaços, compras de Natal. E eu adoro, eu vejo mãe e filha, às vezes passeando no calçadão da praia, eu acho tão bonito, eu acho tão legal. Não, ela é incrível, eu adoro, eu acho máximo. Chama a atenção demais e você... E os t-shirts que são lindas, né? As t-shirts? As t-shirts idênticas, são incríveis. Pai e filho também tem? Também tem, pai e filho. Agora você encontra aqui, a partir de quanto, um look bacana? Olha, a gente vai ter look, por exemplo, pra você presentear aí no final do ano, a partir de R$69,00. R$69,00. Isso, conjunto. É o máximo, né? Boneca de luxo, e aí você chega na boneca de luxo, atendido por esse fofo que é meu querido, meu amigo Celso. E o Alê também, né? É o Alê também. Tem cafezinho, tem tudo, provador, a loja é linda, sempre antenada na moda, o Celso te ajuda em tudo que você precisar e ajuda no preço também. Ah, plus size também? Tem plus size também, também infantil, tem a coleção Infanto, que aliás vocês vão ver nas fotos, a coleção Infanto Festa, que é umas coisas absurdamente lindas também. Legal. Tem coleção nova, tem muita coisa bacana. Passa o telefone, endereço. Salgado Filho, 1841, telefone 4386-283. Boneca de luxo com estacionamento na porta pra você. Venha.